Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E hoje a gente tá aqui pra comemorar. Comemorar o seguinte, acabaram os vídeos de teoria. A gente vai poder voltar a falar sobre prática, sobre campo e bola, sobre as escolhas do Dorival, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem deveria jogar, quem tá no banco de reservas. Foram quase quatro meses prospectando, pensando, planejando, buscando referências, tentando entregar o conteúdo legal pra você, atleticano, você que acompanha o canal. Eu acho que foi uma missão bem sucedida, a gente conseguiu fazer mais de cem vídeos, dificilmente tinha dias sem conteúdo aqui no canal. E agora a gente vai poder falar sobre futebol atlético, vai enfrentar o Londrina na abertura dessa fase final do campeonato paranaense. E a gente agora já começa a falar de campo e bola, que é o que a gente gosta, que é o que vocês gostam de ver também. Teve uma queda muito grande, viu? Mas agora eu tenho certeza que vai voltar a crescer. E o tema é sobre a camisa 10. Quem vai ser o camisa 10 da Atlético? Isso tudo já é uma novidade. O Atlético já não vinha jogando com camisa 10 tem um tempo. Cittadini, que conseguiu compor muito bem o meio campo com o Bruno Guimarães Wellington, tá longe de ser esse camisa 10. É um terceiro homem de meio campo que joga muito bem, lê muito bem os espaços, mas não era aquele articulador como era, por exemplo, Rafael Veiga. Rafael Veiga que fez parte daquele título da Sul-Americana, foi um jogador muito importante naquela conquista, saiu e deixou um buraco. Vários jogadores tentaram fazer essa função no Atlético. Thomas Andrade, Tony Anderson, até o Nicão, que foi deslocado da ponta direita para o meio, mas não conseguiu render tanto, até que o Léo tomou conta daquela posição e conseguiu levar o Atlético ao título da Sul-Americana e muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, essa escalação, essa utilização do camisa 10 já é uma novidade. O Atlético nem tinha um jogador para escalar nessa posição na temporada passada. Eu imaginava até que o Matheus Anjos seria um dos jogadores que retornaria de empréstimo e seria utilizado ali. Gostava da opção do Matheus Anjos ali, mas pelo visto o jogador não agradou, foi entristado. E a gente tem novas opções. São opções que me surpreendem. Por exemplo, o Bruno Leite não foi tão bem na Copinha. Foi um jogador que ficou atrás de vários outros nomes. Paulo Vitor, do próprio Jajá. Então, essa utilização dele já como titular é uma grande surpresa para mim. Marquinhos Gabriel também foi um jogador que chegou esse ano. Ter contrato até o Fernandoana, a gente não sabe como vai ser essa questão da renovação. Mas ficou atrás de vários outros nomes. Agradou menos que o Fernando Canezinho. Eu acho que o Pedrinho encaixaria ali de maneira perfeita, variando entre um articulador e um segundo atacante. Até mesmo o Christian poderia jogar ali e continuar a estrutura do meio campo do Atlético. Um Wellington de maneira mais defensiva e dois jogadores à frente dele. Agora não. Deve jogar Wellington e Cittadinho um do lado do outro e um jogador mais à frente. Então, esses jogadores passaram à frente de uma concorrência. Tanto o Marquinhos Gabriel quanto o Bruno Leite. Imagina o que eles devem estar agradando muito nos treinamentos. Isso é legal. O Dorival leva em consideração os treinamentos. O dia a dia. Como esses jogadores estão rendendo. É algo que a gente já leva em consideração. Que o Dorival está levando em consideração a meritocracia. Muita gente fala. Ah, mas o Marquinhos Gabriel é o queridinho do Dorival. Cara, pode até ser. Eu imagino que um jogador que já trabalhou com o treinador. Tem um carinho especial. Esse treinador sabe como ele pode render. Onde ele pode render. Mas a surpresa do Bruno Leite mostra certamente que ele está levando em consideração os treinamentos. Ninguém é tirar o Bruno Leite do nada. Então, essa concorrência me surpreende. Mas faz certo sentido. E me agrada o fato do Dorival estar levando a sério os treinamentos. Eu não escalaria nenhum dos dois. Como eu falo. Nessa posição ali, para mim, ou é Adriano ou é Pedrinho. São os dois jogadores que eu acho que poderiam ajudar muito. Articulando o ataque do clube atlete para a Nense. Mas agora vamos levar em consideração os dois. Bruno Leite e o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel jogou grande parte da sua carreira e o seu melhor momento. Aberto. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E foi com o Dorival no Santos onde ele teve esse melhor momento. Não imagino ele jogando por dentro. Não visualizo essa possibilidade. E quero ver como vai se dar na prática se ele começar jogando. Acho que é um jogador que se destaca pela velocidade. É um jogador que bate bem na bola, mas não vejo ele flutuando por dentro. Não entendo essa situação. Então, é até difícil opinar com um jogador que levou a carreira de uma maneira completamente diferente. E ter essa mudança tão drástica. Levo em consideração o seguinte. Dorival está pensando ideias diferentes. Poderia manter o mesmo esquema tático. Enfim, agora a gente vê que o Dorival planeja mudar em algumas coisas. Como eu falei no vídeo de hoje mais cedo. Existem critérios, existem ideias, existem conceitos que o Dorival não pode se desprender. Que é o jogo rápido. Mas o esquema tático. Ótimo ele querer mudar. Ótimo ele estar incomodado com o desempenho do clube. Mas como eu falei. O Marquinhos eu não vislumbre nessa posição. O Bruno Leite eu já consigo entender melhor. É um jogador que volta para ajudar a articulação. É um jogador que tem uma boa recomposição. Mas é um jogador que sofreu com a lesão. Agradou muito na Copinha de 2019. Teve uma lesão muito séria. E a partir de então não conseguiu render. Na Copinha de 2020. No time de aspirantes. Não conseguiu entregar todo o futebol que ele já entregou. Eu gosto mais da opção do Bruno Leite. Que é um jovem. É um jogador que pode render. É uma possibilidade de deslanchar na temporada de um jovem jogador. Eu tenho certeza que o crescimento. Que é a manutenção do Atlético entre os principais clubes do Brasil. Se dá pela utilização de jovens. Então eu confesso. Eu sou um clubista sim. Se for para escalar medalhão um jovem. Eu sempre vou optar pelo jovem. Falo isso de Carlos Eduardo Jajá. Falo isso de Walter, Obisola ou Pedrinho. Então eu acho que os jovens tem que estar num degrau à frente. O Atlético quer ser um clube regulador. O Atlético quer vender para conseguir dinheiro. Quer se manter saudável financeiramente. Então a utilização de jovens já se dá à frente. Então entre Marquinhos e Bruno Leite. Marquinhos que nunca jogou ali. Bruno Leite que já está acostumado com a posição. Cara, eu vou no Bruno Leite não só pelo fato de ele ser jovem. Mas já por entender a situação. Ser um articulador. Voltar a ajudar. A recomposição boa. Eu acho que as características dos dois jogadores. Que o Bruno Leite sai na frente. Se encaixa melhor nesse meio campo. E algo positivo. Que eu acho que a gente tem que pontuar. Existem algumas críticas ao Dorival. Não entendo muito bem essas duas opções. Mas algo que a gente tem que levar em consideração. O que o Dorival costuma potencializar. É levar muito o desempenho. As camisas 10 que ele joga. No Santos foi com o Lucas Lima. No Flamengo. Aquela reta final de Campeonato Brasileiro foi com o Paquetá. Então quem joga centralizando o jogo. Sendo esse articulador. Sendo esse camisa 10. Não necessariamente um camisa 10 tradicional. Mas esse cara que joga atrás do atacante. Costuma ir muito bem com o Dorival. Isso é para levar em consideração. O jogo passa muito por ele. Ele centraliza muito o jogo nessa função. Nesse jogador. Não sei se vai acontecer da mesma maneira com o Atlético. Só vendo. Só vendo na prática. Como eu falei. A gente passou muito tempo lidando com a teoria. Agora a gente vai ver com a prática. Imagino que outros jogadores podem melhorar a função. Mas eu daria uma chance para o Bruno. O Marquinhos seria uma surpresa muito grande. Se ele rendesse ali. Não quero que 2020 seja um ano que fique marcado. Não só por essa grande paralisação. Mas também pelo ano que os reforços chegaram. E tiraram o espaço dos jogadores jovens do Atlético. Isso não pode acontecer de jeito nenhum em 2020. Então espero ver o Bruno Leite começando a partida. Quero ver o entendimento do jogo. A formação tática. A função que o Dorival imagina para esse jogador. Eu acho que ele pode render sim. Você teve um jogador que como eu falei. Passou por uma lesão. Não conseguiu entregar o bom futebol. Que ele já entregou. Mas para ele entregar esse bom futebol. Ele precisa estar em campo. Escalaria outros jogadores. Mas já que vai ser um ou outro. Bota o garoto e vê o que ele pode entregar. Você já tem um meio campo experiente. Se tadinho não é tão novo. O Wellington não é tão novo. Bota um jogador ali. Eu acho que teria um jovem em cada setor do campo. Um jovem na defesa. Nesse caso o Kelvin. Um jovem no meio campo. Eu escalaria o Pedrinho ou o Christian. Mas pode ser o Bruno. E um jovem no ataque. Que a gente sabe que é o Jajal. Ele junto com o Visora. Então se o Atlético tiver pelo menos um jovem em cada posição do campo. Está perfeito. Vai ser um ano que vai conseguir deslanchar mais referências técnicas. Como foi com o Léo. Como foi com o Renan. Como foi com o Bruno. Como foi com o Bambu. Porque isso não pode ficar só na memória do torcedor. Grandes jogadores que o Atlético revelou. E que o Atlético conseguiu deslanchar. Que o Atlético conseguiu evoluir esses jogadores. Isso tem que ser ano a ano. Isso tem que ser nomes de mais nomes. Tem um setor ali no CT do Caju. Que o Atlético postou recentemente nas suas redes sociais. Com a camisa de vários jogadores que passaram pelo clube. Que estão no futebol europeu. Fernandinho. O Guilherme Goleiro. O Neto. Otávio Hernani. E eu quero aquele setor completamente lotado. De jogadores que renderam muito bem. Entregaram muito tecnicamente para o Atlético. E entregaram financeiramente também. Mas para isso. Esses jogadores tem que jogar. Não pode ficar só na teoria do clube de jogador. Tem que ser na prática. Então, Dorival. Se for de Marquinhos, Gabriel. E o Bruno Leite. Caramba, o Bruno Leite. Por favor, vai. Tenho certeza que a maioria aqui nos comentários também vai preferir o Bruno Leite. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.